Permacultura. Permacultura é um planeamento de hábitats humanos, sistemas humanos, que mimetizam, limitam os padrões e as relações encontradas na natureza. Há aqui uma série de padrões que têm vindo a ser selecionadas, que já passaram por alterações climáticas e por outros eventos extremos, que são muito resilientes. E é isso que nós queremos estudar e incorporar no nosso sistema. A permacultura o que sugere, sugere pensar num sistema agrícola que usa a diversidade funcional, ou seja, não se usa só plantas rasteiras. Rasteiras, arbustivas, árvores de baixo porte, médio porte e emergentes. Todos os tratos de um solo. O solo é a matriz que suporta a vida. A permacultura cuida do solo. Não lavra. Porque lavrar, de certa forma, é destruir todo o sistema de micorrisas, de bactérias, do sistema vivo que existe no solo. Na permacultura pensamos, ok, como é que nós conseguimos criar um bom solo, cheio de vidas, cheio destas micorrisas que ligam as várias plantas, para que este se torne produtivo e altamente resiliente. A permacultura, tal como na natureza, é muito fechar ciclos. Portanto, na natureza não há um sistema linear que começa com um recurso, há todo o sistema e acaba num resíduo. Isso foi algo trazido pela espécie humana. No resto do mundo natural, os sistemas lineares são, na verdade, sistemas circulares. E, portanto, é muito pensarmos como é que nós podemos fechar este ciclo. Se pensarmos num sistema de permacultura aplicado ao sistema, não só agrícola, mas toda a cadeia alimentar, a partir do que faz sentido é produzir o cal para consumo local. E nós, ao sabermos isso, sabemos que só por isso a qualidade do produto, que vai ser apanhado mais tarde e é local, é muito superior, a qualidade é muito superior do que um produto que venha do outro lado do colômetro. O sistema de permacultura convida a esta proximidade e, portanto, com grande impacto para a saúde. E, obviamente, para o ambiente. A permacultura convida a trabalhar dentro das fronteiras dos limites da capacidade. A permacultura é um sistema que tem uma base ética, como toda a gente pratica permacultura, mas depois tem uma série de princípios, que são estas diretrizes, estes faróis que a natureza nos dá e que nos convida a usar, e uma série de estratégias e técnicas. E, consoante, o local, o sistema que está a ser abordado, se é agrícola, se é educação, se é o que for, ou o local ou a pessoa que estiver a fazer, tem imensas variações. Não há uma definição única, um modelo único, possamos dizer, é permacultura ou não é permacultura. A permacultura vem da palavra agricultura, cultura permanente, ou seja, é uma cultura, uma cultura humana que se quer sustentável, para todo o sempre. Não vai colapsar ou não vai causar sofrimento, não é? E, aparentemente, todos os factos científicos nos indicam é que este sistema está em maus lençóis e há muitos alarmes dados pela comunidade científica a dizermos que isto não vai correr bem, que vai haver sofrimento. A procadura que vem como uma abordagem construtiva, que propõe alternativas concretas.